Caixa Postal do Mussão Alô Mussão, aqui quem tá falando é Fábio E aqui é Abinaã E aqui é Arnaldo E aqui é Tiri Estamos aqui em Aracaju Estamos todos os dias a hora do Mussão Adianta a pulsera Vindo a ex Fala, 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 fala Fala Mussão Parece que vai tirar o pai da forca E se um velho ao ver o filho de Tiradentes passar correndo Agora vem aí, quadro novo, eu não sei se eu ligo, negado Negado é o imudinho É, mamãe É, mamãe, foi uma cena de aborto de jumento É, mamãe, chamou a senhora de boca de caverna Eu sei o que é É, mamãe, eu vou ligar Fazer aquele vídeo aí que tu entra falando, viu É pra Nelson O nome dele é Nelson Alô, seu Nelson Seu Nelson, eu sou decifrador, tradutor e PHD em línguas mortas E por sorte, eu achei aqui um rapaz que tá precisando falar urgente com o senhor Quem é o rapaz? Não, não sei Ele tá aqui, ele escuta, mas não fala Ele fica falando, mas não escuta, sabe? Quem é o cabra? Não, não sei Pera aí, só um pouquinho Ei, como é teu nome, né? Ei, não, mas... Ah, é mudo É mudo? Ah, ele disse assim, faltou entender, né, minha experiência Você nem sabe como é que vai fazer o senhor Vai falar com o rapaz? Pode bater na olhinha Mano, pera aí Vai com ele, é seu Nelson É para aí, é seu para aí, ok, vai com ele Quem é que tá falando? É quem? Onde você tá? Quem é? Quem tá falando? Você tá ficando é louco? Não, eu vou parar Eu vou descer o telefone Eu não conheço Eu não tô entendendo nada, não Ei, senhor Nelson Ele tá dizendo aqui Que o senhor não é parente dele, não Que o senhor foi mulher dele por muito tempo, ó Hein? Ele tá dizendo na linguagem dos sinais Que o senhor foi mulher dele por muito tempo Ai, dá aqui o c... Pra outra, rapaz Não, é, não Fala pra ele aqui, ó Eu vou falar pra ele Que o delegado tá aqui pra ele falar pra ele Não, pô Pois vem, eu vou falar Chega, ninguém quer falar com você O negócio do delegado Desenrola aí, chego Mais claro Ela acaba sem vergonha O que é? Não, não sei nem, não Mudo Tá aqui falando com vocês Rapaz, filho de uma égua Sem vergonha Cachorro Sem vergonha Fala da p... Vai mandar Ó, rapaz Aqui é mudo Não tem nada com mudo Com peste mudo Você não é mudo não Seu sem vergonha Você é bom É, mas se mudo é pelo verso Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Corno Você não tem emprego Não, seu corno Tem seu corno Seu corno Você não tem vergonha Não, seu corno Você tá mentindo Que é mudo, seu corno Peraí da seu corno Que eu vou dizer Eu vou ali atrás Meu filho já anda atrás Onde você tá ligando Meu filho já anda atrás Sem vergonha Se pegar você Você vai pra cadeia Sem vergonha Cachorro Corno Sem vergonha Vá, vá, p***** Que pariu Sem vergonha Ô, bicho, abraça É, bicha, bruta É, bicha, bruta A bota do mundo, velho Luguin, você seja mais claro É, Luguin Luguin, você seja mais claro Luguin, você seja mais claro Luguin, você seja mais claro